Eu comecei em 1970, onde eu tinha 15 anos, vim através do tesoureiro José Ciminéia e na época o diretor de futebol era José Prudente Sobrinho. Vim para começar trabalhando na Potengi, da Potengi vim para Morro Branco, trabalhei dois anos como rompeiro da base e em 1973 eu assumi o quadro de profissionais e graças a Deus até hoje eu estou nessa batalha. Tem três títulos que marcou a minha história, que eu fiquei muito emocionado na época que nós conquistamos, que é o de 73, o treta campeão, o 2007 e o 2010 que foi o título de campeão brasileiro da Série C. Eu acho que eu tenho aí mais de 35 títulos, sem contar os torneio início, isso aí. Está essa cidade natal, que hoje não tem mais, só os títulos mesmo, campeonato estadual, como campeonato da Série C, isso aí eu acho que eu tenho mais de 35 títulos. Muito técnico que eu guardo na memória, muitos grandes jogadores que eu trabalhei, como o Danilo, o Beri, o Helio Show, o Alisson, o Leandrão Cascata, o Pio, o Leandrão que me deram muito trabalho, o Rodriguinho, começando na base. Nós tivemos o prazer de ir para um torneio na Espanha, que é onde a gente se considera vice-campeão, a correria foi tão grande que no dia da decisão a gente tinha que correr para sair de Ibiza, de navio para chegar lá na Espanha para não perder o avião. E aí aquela loucura toda, a gente perdia de 1 a 0 e a gente foi vice-campeão, mas foi muito bem aproveitado, porque daquele time que foi, o Hélito foi campeão brasileiro em 2010, e o Rodriguinho, hoje você vê que está no Corinto e agora está fora do Brasil. Então foi muito bom para o ABC e para nós que teve o prazer de conhecer outros países. O ABC para mim é a minha família, a minha casa, tudo que eu tenho eu agradeço a Deus, o ABC, a todos os diretores, presidentes que passaram, e graças a Deus confiaram no meu trabalho, eu estou aqui até hoje. Eu acho que se eu estou esse tempo todo aqui, porque eu fiz, eu tenho que fazer certo, trabalhando certo, me dedicando ao máximo, entendeu? Então eu tenho só que agradecer tudo isso ao ABC. E eu estou me preparando para daqui a mais um ano, quando eu fechar os 50 anos de clube, eu parar de ser roupeiro. Aí eu vou para casa cuidar das minhas coisas. Porque quando for daqui o final de janeiro, dia 22, dia 22 de janeiro, eu quero fazer minha despedida no futebol. Eu quero dizer a essa família alvinegra, que agora, esse ano de 2019, que compareça aos estádios, que se Deus quiser a gente vai ser mais uma vez campeão e fazer um trabalho bem feito para que nós suba o ABC para a Série B, onde ele merece estar. Muito obrigado a toda a diretoria do ABC e a aquele que faz o nosso querido. Um abraço a todos. Bola pra ali, bola pra lá, a turma joga com plato e com raça.